Olá, gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock Gatonas, eu agora vou voltar a me maquiar, voltar a cuidar mais de mim Então hoje eu fui para o salão, olha novamente meu cabelo Fiz um novo corte e ele vai, acho que vai continuar sendo assim Porque eu quero que ele cresça um pouquinho Pra em dezembro tá um pouquinho chanel Então esse, acho que dá pra vocês verem aqui Vou virar aqui a parte de trás Eu fiz esse cabelo hoje Também aproveitei que já estava lá no salão Fiz as minhas unhas, que é essa cor aqui maravilhosa Bafônica, extravagante, que eu amei Essa cor eu ganhei na Rebrasil Gente, ele, primeiro eu vou falar da minha base Que vocês sabem que eu adoro essa base da Mavala Porque minhas unhas são fracas Quando eu não uso essa, eu uso aquela minha receitinha caseira E essa base da Mavala, elas são dois componentes Duas bases, uma ela fica com um fiozinho e outra ela nivela toda a unha da pessoa Muito boa, por sinal, ela é suíça Mas ela é maravilhosa Usei também esse, esse, o esmalte É esse que vocês estão vendo É um rosa chiclete Lindo, eu gosto de cores assim, vivas Extravagantes E ela é um, eu nunca tinha usado esse, esse, esse esmalte Essa marca Mas é um cremoso E o nome da, da, da linha É Maria Pomposa Mas no salão que eu fui Ela já está usando E ela diz que todos os clientes Adora e passa mais de uma semana Como eu faço semanalmente Pra mim, deu, dando uma semana é o suficiente Também, eu não fiz uso Mas eu vou usá-la pra, daqui a dois dias Quando ela tiver Porque como ela é fluorescente É, neon Eu vou usar essa base Que é aquela Que nós colocamos pra finalizar as unhas E ela contém vitamina E É, só vitamina E Esse batom que eu estou usando Que vocês estão vendo Ele é da Eudora Não botei da cor do, do batom Do esmalte Porque não encontrei ali Na minha, na minhas bagunças, né Porque eu mudo muito Esse é um mate nude Caramelo Então, esse foi o batom que eu usei hoje Um mate nude Caramelo da Eudora E finalizando Para meus pés Esqueci lá no salão Mas eu usei Esse creme de esfoliação Da WA Certo? Ele é cheiroso Uma delícia Deixa o pé maravilhoso E o hidratante Só que o hidratante Elas esqueceram de colocar na minha malinha E finalizando Também eu uso Esse creme para as mãos Que é da Mavala Como vocês sabem Todos os produtos da Mavala Eles são maravilhosos Era isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado da cor Que tenha se identificado Não esqueça de dar o joinha Compartilhar o meu vídeo E um beijo De Cleide Rock Gratidão sempre E seja pessoas iluminadas Beijos Beijos Isso é a foto